Barba Negra é revelado ser de uma linhagem especial, e seu sonho não poderia ser menor do que a imponência dos seus poderes combinados de akuma no mi. Ele quer o mundo, mas como o homem que não dorme pode falar de sonhos sem fim? E se tudo isso for porque ele acredita no destino, e seu destino é ser rei do mundo. Não porque ele é um tirano, e sim porque é herdeiro de direito do trono do reino antigo. Quer saber mais da linhagem de Barba Negra e como ele é o rei do mundo por direito? Tô se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari, que mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, e hoje um vídeo muito legal. Barba Negra e sua linhagem especial. É porque ele não dorme? É porque ele pode comer duas akuma no mi? É por conta do seu corpo estranho? Ou a linhagem está atrelada diretamente na sua família? E ele pode ser o herdeiro de direito do trono do reino antigo? Olha que coisa maravilhosa e que plot twist que seria na série. Só que eu tenho uns pontos aqui que reforçam bastante daí, e seria uma baita reviravolta. Assiste até o final porque vai explodir a sua mente. Se você é novo aqui no canal, curte o vídeo aí na maciota. Se gostar, peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara o dedo no like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre a linhagem especial de Marshall D.T. Então vamos lá, meus amigos. Começar dando uma embaralhada na cabeça de vocês aqui. A Big Mom, ela conta que faltam três raças na sua família. Dentre seus 85 filhos, não temos um gigante, um Lunariano. E a última raça ficou entreaberto. O curioso é que na última raça é bem difícil de chutar, porque temos gigantes malignos. O Kaido menciona os Onis, que pode ser uma raça também. E por fim, os Bucaneiros de Kuma. Agora, qual o problema desses três que eu citei? Gigantes malignos, Onis e Bucaneiros podem não se encaixar na frase da Big Mom, porque eles podem ser mestiços e não raças únicas. Gigantes malignos pode ser apenas uma subdivisão de gigantes comuns também. Lembram dos Yet Cool Brothers? Que diabos são esses gigantes peludos com os chapéus de palha? Isso me leva a crer que no fim, todos são gigantes com alguma mescla híbrida de alguma raça antiga. Inclusive, os gigantes malignos são chamados no original japonês de gigantes antigos. Onis pode acabar sendo híbridos de gigantes malignos e humanos e Bucaneiros. Sabemos que tem sangue gigante também. O mistério está na outra metade que compõe um Bucaneiro. É um humano comum? Um deus? Não sabemos. Mas vale mencionar que os Wotan são meio gigantes e meio homem-feixes. E isso meio que prova que essa mescla não gera uma raça nova. Não à toa, os Wotans são completamente irrelevantes para a série. Então, qual seria a terceira raça que falta para a Big Mom? Bom, talvez a dos humanos de borracha, da linhagem de Nika. Os deuses que viviam acima da Red Line junto dos Lunarianos e que foram erradicados pelo governo mundial. Interessante, né? Recentemente tivemos uma adição legal a Marshall de Tite. Mais especificamente sobre a sua linhagem. E sabemos que o Barba Negra é especial por conta disso. Ele não parece um Bucaneiro porque é bem pequeno quando comparado a Bartolomeu Kuma. Então, o que exatamente há de especial nisso? Eu queria trazer aqui duas possibilidades e como algumas delas podem acabar se encaixando na raça que falta aí para a Big Mom. Mas vamos lá. Sabemos que Tite não dorme, o que é estranho pra caramba, né? Poderia ser uma qualidade obtida dessa sua linhagem especial ou uma própria característica única do seu corpo estranho. Inclusive, a capacidade de ter mais de uma Akuma no Mi pode estar ligado diretamente a isso. Talvez ele seja de uma raça que pode comer duas Akumas no Mi. Porém, sendo sincero, sou um pouquinho estranho o Barba Negra ter uma raça completamente nova quando ele se parece um humano normal. Atualmente, o Oda vem inserindo algumas coisas novas como os golosseis, círculos mágicos, imortalidades, estranhas, raios negros. Poderes que parecem ancestrais, proibidos, esquecidos. E aqui surge a primeira possibilidade. Eu me peguei pensando se o Barba Negra não é um descendente direto de David Jones. E a sua linhagem o ajuda a ter múltiplos poderes de fruta do diabo. Tudo porque a sua família, a sua linhagem foi amaldiçoada. Sim, uma maldição na família Marshall que o impede de dormir. David Jones, ele é real no mundo de One Piece. Foi um ex-pirata que teria sido condenado pelo diabo a viver no fundo do mar com todos os seus tesouros. Foi mencionado pela primeira vez por Nico Robin. O Dave Backfight foi criado em sua homenagem lá na ilha Ratnozu. Lugar que, olha só, hoje o Barba Negra tem como território e quer transformar em um reino. Mas esse lugar, após ter sido o lar do David Jones original, ele se tornou um pirata amaldiçoado. Pode ser que, inclusive, é porque ele traiu o Joy Boy no século perdido. É preciso ter noção que maldições existem no mundo de One Piece, hein, galera? Olhem a penitência desunixa que o obriga a andar pelos seus crimes e também a mais icônica maldição confirmada na série, mas bem esquecida por várias pessoas. E que, por ironia do destino, está no lugar mais interessante de todos. No holandês voador. O navio que no mundo real pertenceu a David Jones, mas que em One Piece é controlado por Van Der Decken e seus descendentes. O holandês voador é descrito como um navio que não consegue chegar ao porto e deve vagar pelo mar sem fim para todos sempre. Isto ocorreu porque o capitão perturbado do navio cometeu diversos crimes atrozes e, como resultado, ele provocou a ira de Deus. Que, então, o puniu amaldiçoando a ele e ao navio. Percebam duas coisas aqui, galera. David Jones foi amaldiçoado pelo diabo nas suas histórias. E o holandês voador, navio que deveria ser dele, foi punido por Deus. Deus, diabo, conexões para lá de interessantes com Nika e Mu, os D, dragões celestiais. Isso somado à teoria do Dr. Vegapunk e da origem das Akumas no Mi, chegamos em um ponto crucial desse pensamento. As Akumas no Mi nascem dos desejos, dos sonhos da humanidade para um futuro melhor. Então, concordam comigo que não faz sentido elas se chamarem originalmente frutas do diabo? O diabo aqui parece mais uma alteração proposital do nome para vincular o mal aos seus criadores, o reino antigo. As frutas podem, na verdade, ter um outro nome, como as frutas dos sonhos, dos desejos. E a linhagem do Barba Negra pode ser capaz de possuir mais sonhos porque foi amaldiçoado e porque não consegue dormir e sonhar normalmente. Os sonhos dos homens nunca tem fim. Frase curiosa dita por um homem que nunca dorme. Vou ser sincero, essa coisa do David Jones aí amaldiçoado e a família do Barba Negra também é bem interessante. Agora, a segunda possibilidade também é muito legal. Que a linhagem do Barba Negra está ligada diretamente ao seu sonho atual. Barba Negra quer o mundo. E uma das maiores reviravoltas da trama, poderíamos descobrir que Titch é o legítimo herdeiro do trono do reino antigo. Porque se existiu um reino antigo, então, com toda certeza, existiu uma antiga família real que comandou esse lugar. E Titch é provavelmente um descendente desta família. É por isso que ele é capaz de comer duas Akumas no Mi. Pensem comigo, se o reino antigo criasse frutas, então faria sentido que eles tivessem um método de controlar as frutas e os seus usuários. Como então? Eles criariam uma regra de que as Akumas no Mi só podem ser consumidas uma única vez. Uma pessoa só pode ter o poder de um fruto. Isto garantiria que essas pessoas não pudessem se tornar muito poderosas. No entanto, como governantes de um reino tão tecnologicamente avançado, a família real tentaria naturalmente garantir que esta regra da Akuma no Mi não se aplicasse a eles ou a sua descendência. Dada a forma como o reino antigo pôde manipular os fatores de linhagem, podemos supor que esta família real pode ter manipulado os seus próprios fatores de linhagem para conseguir manter múltiplos poderes de frutos. Além do mais, eles provavelmente ordenaram a criação da Yami Yami no Mi especificamente para que a família real possuísse um poder, um fruto que negasse outras Akumas no Mi. Esse é um fruto perfeito para o governante do reino antigo, porque eles teriam superioridade sobre qualquer outro usuário que tentasse sair da linha. Mas e Joy Boy? Bom, Joy Boy nunca foi mencionado por ser rei de qualquer coisa ou rei do reino antigo e seria muito legal se ele não pertencesse à realeza. Por quê? Nika é o deus padroeiro dos escravos e dos oprimidos. Portanto, faz muito sentido que Joy Boy tivesse uma origem humilde. E voltemos então aqui à ideia de Barba Negra na era atual. Ele quer que a Ilha Ratnozu, a Ilha Colmeia, se torne um reino oficial. E com isso ele seria feito o rei dessa colmeia. Outro diferencial. Barba Negra é chamado de Almirante pela sua frota. O Almirante é um dos cargos mais altos que você pode ter na Marinha Real Britânica. E por que eu estou citando aqui a Marinha Real Britânica? Pelas conexões do Barba Negra do mundo real que serviu na Marinha Real. E inclusive tinha o nome do seu navio quando ele virou um pirata. Um nome bem sugestivo ligado a isso. Seu navio se chamava A Vingança da Rainha Anna. Em One Piece, o Barba Negra insiste bastante nessa coisa de ser da realeza. Como se a sua família fosse prometida a isso. Luffy vs Barba Negra vai ser uma batalha para ver quem realmente merece ser o verdadeiro herdeiro da vontade. Dos D e do Reino Antigo. Quem é o legítimo herdeiro do trono? Ditty ou descendente da família Monk? Luffy. Então eu queria que seria uma reviravolta muito legal Barba Negra ser o herdeiro do mundo. Soa muito interessante e explicaria porque ele acredita tão fortemente no destino. No sentido de que, de alguma forma, ele é levado a acreditar que é seu destino recuperar o trono que lhe é de direito. Interessante, né galera? Qual é a terceira raça que falta pra mim? Bom, é algumas dessas aí. Pode ser a do Barba Negra. Ele é de uma raça especial ou a linhagem está ligado mais a um laço familiar? Eu acho que está mais pra esse lado familiar. Pode ser ligado a Rox de Zbeck como pode ser ligado diretamente ao reino antigo. Imagina ele ser o herdeiro do trono no centro do mundo. Que coisa maravilhosa e que reviravolta seria. Porque ninguém queria o Barba Negra sendo o rei do mundo com o Vemas. Mas o seu sonho sendo diretamente o mundo faz muito sentido que o reino antigo pode ter tido reis que não eram tão bondosos. Assim, caímos naquela fala de novo do Ray Lee. De que eles deveriam conhecer a história do mundo e tirar suas próprias conclusões. Separaria Joy Boy o seu sonho a toda coisa engraçada em Laugh Tale. Não teria a conexão direta com o reino antigo e como ele lidou com algumas coisas. Eu acho que seria bem interessante o Oda poder entrar em áreas cinzentas do reino antigo. E colocar Joy Boy como uma coisa a parte. Tornando toda a sua história mais engraçada. Porque, convenhamos, como que um século perdido pode ser engraçado? Por que o Roger Hill? Porque talvez sejam histórias separadas. Legal, né? Barba Negra é rei do mundo. O que você acha? Dê suas ideias, suas teorias. E se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Olha por assistir. Fui! Fui!